Amo as montanhas Amo as montanhas Eu amo as colinas As flores do campo Nas Cisos Margaridas Amo o brilho da lareira E o calor da sua fogueira Punguiara 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 Amo as montanhas Eu amo as polinas As flores do campo Nas Cisos Margaridas Amo o brilho da lareira E o calor da sua fogueira Punguiara 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 Punguiara